Aqui na nossa sessão em português da primeira Pilates, com nossa conferência global de Pilates, vamos dar continuidade aqui à nossa sessão de palestras em língua portuguesa. E agora vamos ter uma palestra com a Pri Boiano. Boa noite! Oi gente, boa noite! Tô super feliz de estar aqui com vocês, um pouquinho nervosa, mas muito feliz com essa oportunidade de poder falar um pouquinho de mim, das Pilates e o Info. Que bom! Então vou apresentar a Priscila para vocês. Ela é bióloga, ela é estudante de TI e é mãe de um menino e de quatro gatos. Ela é voluntária na Pilates Bioinfo aqui no Brasil, na organização da Pilates Bioinfo e ela é apaixonada por dados e por biologia. E hoje ela trabalha no laboratório de doação de sangue, mas eu espero que eu tenha falado certinho. Sim, eu vou falar um pouquinho mais sobre, mais específico daqui a pouco. Massa, pois fica à vontade e o palco é seu. Obrigada! Você vai compartilhar minha tela? Sim, já está aparecendo. Deixa eu colocar aqui. Então gente, eu sou a Priscila Boiano, eu vou falar um pouquinho sobre as Pilates Bioinfo Brasil, como que as nossas vidas se cruzaram e vou falar um pouquinho sobre como funciona o nosso grupo. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre quem sou eu. Eu sou a Priscila e eu tenho 36 anos, eu moro em Campinas e eu sou a mãe do Vini. Ele tem quatro anos e meio, meu companheirinho. Eu sou mãe de gatos. Ixi, ficou meio ruim a apresentação aqui. Ah, foi. Eu sou mãe de gatos, muitos gatos, vários gatos. Tem vários gatinhos aqui. Agora tem quatro aqui em casa, mas eu já tive mais. E eu e o Vini, nós somos apaixonados por ginástica. Nós amamos ginástica, a gente acompanha a ginástica desde que ele era bebê. Eu fazia ginástica antes dele e agora ele, que é meu pequeno ginastinha aqui. Ele adora. E a Pris profissional, né? Então, eu comecei lá em 2010 com as ciências biológicas. Eu entrei para a biologia. Em 2012, eu fui fazer estágio no Hospital das Clínicas, na Unicamp, no laboratório de hemoglobinopatias. Ele é um laboratório que investiga anemias hereditárias. Então, foi meu primeiro contato com a genética, com a biologia molecular, com PCR, sequenciamento de DNA. E foi lá que o mundo da biologia molecular se abriu para mim. Eu me formei e eu entrei como técnica de laboratório, num laboratório de hemoglobina e genoma, que ele é um laboratório de pós-graduação, onde a gente também trabalha com biologia molecular, com RNA-sec, com cultura de células. Então, ele é um laboratório mais de biologia molecular e biologia celular. E lá a gente tem alunos de pós-graduação. E tanto de... Começam na iniciação científica, tem alunos de mestrado, doutorado, pós-doc. Então, assim, eu vivi muito tempo nesse mundo da pesquisa. Vou dar um salto aqui para 2019. Estou trabalhando, tudo normal. Nasceu o Vini em 2019. Eu voltei para o trabalho, mas veio a pandemia alguns meses depois. E assim, a vida parou. Todo mundo parou. A gente ficou dois anos em casa. Em 2021, eu comecei a me questionar. Eu voltei para o trabalho, eu estava super insatisfeita com o trabalho, de estar só fazendo aquilo, só com técnica. E eu pensei, poxa, e agora? Vai ser só isso, minha vida? E numa conversa com um amigo, a gente estava falando sobre estatística e tal. E eu falei que eu gostava muito da parte de bioestatística dos trabalhos dos alunos. E que aquilo, assim, me aguçava, né? Me interessava muito. E entramos numa conversa sobre dados. E que eu gosto muito de dados, que eu gosto muito de saber o fluxo das coisas, de analisar. Eu sou bem analítica, assim, com as coisas. Chegamos no assunto de programação, mas que eu falava assim, não, é impossível para mim, porque a programação fez, assim, majoritariamente de homem, né? Nunca que eu ia conseguir sentar aí e fazer, aprender programação. Dá mais agora com 30 e poucos anos, né? Ah, começa com Python. Ah, beleza, vou dar uma procurada. Aí eu comecei a pensar, cheguei em casa, olhei no computador, comecei a pesquisar. E eu cheguei na bioinformática. E a bioinformática, eu já vou explicar para vocês o que é a bioinformática mais para frente. Mas pesquisando, eu encontrei as Pileides Bioinfo. Entrei no grupo, me inscrevi no básico. E lá elas passaram um link, um dia, assim, sobre uma certificação da laboratória. Que era uma certificação em análise de dados. Eu falei, ah, vou me inscrever, vamos ver o que é, né? Mas no primeiro dia, assim, eu já entrei em pânico, porque tinha aula todos os dias. A gente se encontrava todos os dias, a gente tinha que desenvolver vários projetos. E eu pensei, como que eu vou fazer isso com uma criança em casa, sozinha, né? Bom, arrumei meu cantinho e a criança dominou o meu cantinho, né? E a gente falava que ele era o pequeno analistinha de dados. Mas eu consegui concluir, eu peguei minha certificação em análise de dados. Acabei tudo, mas eu pensei... Aí de novo veio, e agora? O que eu vou estudar? Como é que eu vou continuar estudando? E eu resolvi prestar o vestibular. Precei o vestibular e entrei para a tecnologia da informação na UFMS. E eu tenho aprendido muita coisa, assim, abriu, assim, minha mente para muitas coisas que eu nem imaginava na área de tecnologia. Mas tem sido bem legal, eu estou terminando o primeiro ano agora. Na cara e na coragem com a criança em casa. E também, só uma atualização, eu saí do laboratório de genoma hemoglobina e agora eu trabalho na imunohemato de doador e na transfusão de sangue do Hemocentro também da Unicamp. Então, foi um desafio muito grande para mim, porque eu não sabia nada de imuno e eu tive que aprender do zero. E foi uma loucura, mas hoje eu estou indo bem. Então, o que é a bioinformática? Ela é uma mistura, um campo interdisciplinar que ela usa ferramentas computacionais para organizar, armazenar e interpretar dados biológicos. Então, mistura um pouco de matemática, estatística, química, bioquímica, biologia, ciência da computação, tudo ali, para a gente conseguir estudar dados biológicos. Então, a bioinformática começou a ter forma a partir do projeto Genoma Humano, onde era possível fazer a montagem de genomas a partir do sequenciamento de DNA. Então, você ia lá, sequenciava um trechinho, ia lá usando, eu não sei o que eles usavam na época, mas juntando todos os sequenciamentos, fazendo aquela junção de tudo, chegamos no Genoma Humano. E aí, começaram a surgir vários bancos de dados genéticos e de proteínas e de muitas coisas relacionadas à biologia. Então, hoje em dia, na internet, você encontra sequências de proteínas, de genéticos, de muita coisa. E também tem usado muito para a predição de medicamentos. As indústrias farmacêuticas, elas usam para... Antes de levar para a bancada, você faz uma simulação no computacional sobre como aquele fármaco vai agir, em tal célula, em tal coisa. Então, ele tem adiantado a vida de muita gente e diminuído essa margem de erro. Quando você vai para a bancada, você faz uma coisa e fala, meu Deus, não deu nada certo. Você já sabe que, talvez, tem uma chance maior de dar certo aquilo. Temos várias áreas na bioinformática. As ciências ômicas é a que eu tenho mais contato, que são as genômicas, bolômicas, proteômicas. Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer. Mas, basicamente, o objetivo é organizar os dados para que os pesquisadores possam acessar informações e criar novas informações. Desenvolver ferramentas e recursos que auxiliem na análise de dados. E usar essas ferramentas para analisar os dados e interpretá-los de forma significativa. Ou seja, é sempre uma colaboração um com o outro. Você vai criando mais uma coisa, compartilhando, 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 para a gente conseguir entender todos esses fenômenos biológicos, através da biologia computacional. E chegamos no que é o Pai Leides Bioinfo Brasil. É um grupo dentro do Pai Leides Brasil, composto por pessoas que se autodeclaram mulheres e estão dispostas a aprender e ensinar Python, aplicado a assuntos biológicos. Nós não somos um capítulo das Pai Leides, nós somos um grupo, uma comunidade. E, assim, a gente se incentiva, se apoia, a gente está sempre querendo aprender juntas. E como que começou o Pai Leides Brasil? Quem que teve essa ideia desse Pai Leides Bioinfo? Foi a Tayana Tavares, ela é biotecnologista, ela trabalha com bioinformática hoje, ela é analista de bioinformática. E ela participava do grupo do Pai Leides no Slack. E lá tinha um canal de bioinformática, para reunir as pessoas, as meninas que estivessem interessadas em bioinformática. Então, a ideia era criar um grupo nessa área, para a gente poder trocar ideia, conversar em um ambiente seguro, né? Geralmente, mulheres entre mulheres se sentem um pouco mais seguras, para tirar dúvidas, às vezes, parecem bobas, mas a gente fica com vergonha, né? O início foi em outubro de 2020. Então, a gente acabou de completar três anos de Pai Leides Bioinfo. E muita coisa mudou, aconteceu muita coisa nesse tempo, porque o processo de criação foi totalmente diferente do que a gente é hoje, né? O primeiro passo era encontrar mulheres interessadas na bioinformática e com conhecimento prévio de Python. E o perfil das meninas que a gente queria encontrar eram estudantes na área de biológicas interessadas em programação. O objetivo do grupo sempre foi o mesmo, acolher, apoiar, incentivar e aprender juntas. Só que esse perfil de mulheres, ele é um pouco mais difícil de você encontrar, né? Porque a bioinformática, ela está caminhando ainda entre as mulheres e no Brasil. Então, mudamos o perfil de procura. Virou para encontrar mulheres dispostas a estudar e ensinar Python aplicada a dados biológicos. E profissionais, estudantes de qualquer área interessadas no assunto. Independente de se você é de exatas, de humanas, se você tem interesse em biologia e programação, a gente está acolhendo e pode se inscrever que é sucesso com a gente. Então, o nosso lema é se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Porque a gente faz muitas coisas juntas e a gente aprende muito juntas. Sem julgar, né? Aí, no segundo passo era quais seriam os tópicos? Então, a princípio, seria um grupo para discutir Biopython, para aprender Biopython. Biopython é uma biblioteca do Python que ele auxilia toda essa parte de análise biológica. Ela tem várias ferramentinhas muito boas para trabalhar com bioinformática, né? Só que o Biopython sem o básico, ele não rolou. Porque você precisa ter o básico. Então, foi criado um grupo de Python. Com Python básico, Python intermediário. Posteriormente, a gente conseguiu fazer o Python avançado, onde as meninas desenvolvem projetos. E não tem aulas, né? Elas desenvolvem alguns projetinhos delas. Assim, é bem legal. E teve o grupo do Rosalind também. O Rosalind, ele é um site que ele tem alguns probleminhas biológicos para você resolver com programação. Ele é bem legal. Assim, você vai fazendo... Você vai resolvendo os problemas e vai desbloqueando outros e até você chegar no final. Bom, eu nunca cheguei no final, gente. Mas tinha o Rosalind básico e intermediário. Mas eu já vou adiantar que o Rosalind não deu certo. A gente teve pouca adesão. Então, assim, depois de um tempo, ele foi extinto. Porque ele estava consumindo muito tempo nosso. Somos todas voluntárias, né? Então, estava difícil de conciliar esse grupo. Em final de 2022, comecinho de 2023, a gente começou um aperfeiçoamento do grupo. Onde a gente começou a perceber as dificuldades e fazer melhorias. Então, a gente teve mais voluntárias na organização. Conseguimos colocar duas voluntárias responsáveis por cada nível. As tarefas foram distribuídas. Então, tem gente que cuida da rede social, tem gente que cuida da inscrição, gente que cuida do conteúdo, do cronograma. E aí, a gente não se perde, né? E a gente começou a fazer reuniões para alinhamento. Aí, surgiu mais uma questão. Como tornar o grupo mais dinâmico e manter a frequência? A gente diminuiu as aulas. Fizemos aulinhas curtas de 15, 20 minutos. Porque o nosso intuito não é ficar dando aula. É a gente discutir, né? A gente tirar dúvidas, né? Começamos a incentivar as integrantes a ministrarem as aulas. Então, eu entrei na organização assim. Eu aceitei dar uma aula de condicional. Eu não sabia nem o que era um infelife, assim. Estava bem perdida no assunto. Eu tive que estudar. Aí, na hora de apresentar, a Tayana me ajudou. Ela ficou do meu lado ali, me orientando, me ajudando. As meninas foram super legais comigo. Elogiaram um monte a aula. Eu saí super feliz. E no semestre seguinte, entrei para a organização. E a gente colocou exercícios, mais exercícios. Porque como a gente tirou o Rosalind, a gente não tinha os exercícios. Então, a gente manda os exercícios uma semana antes, ou um pouquinho antes, para a gente resolver na aula seguinte. Daquele tema que a gente vai ter na aula seguinte. Então, nossa aula ficou meia horinha de aula, assim. E uma hora de discussão de exercícios, onde cada um mostra a sua resolução, né? Hoje, nós temos 18 voluntárias na organização. Nossos encontros são quinzenais, aos domingos pela manhã. E a gente usa muito o Collab do Google, porque ele é mais fácil para compartilhar. E a gente entrou numa questão também de como atrair mais integrantes. Aí, eu sugeri que a gente fizesse uma análise de dados das inscrições. Porque as inscrições, elas estavam com perguntas muito abertas. Então, eu criei um Forms novo, com perguntas mais fechadas, para conseguir coletar esses dados. E a gente chegou nesse... Cheguei aqui nesse gráfico, que foi, assim, um susto. Porque a gente pulou de 51 inscritas no começo de 2022 para 227. E foi tipo, nossa, o que aconteceu, né? E em 2023, aumentou mais ainda. Fui investigar e eu descobri que foi essa parte aqui, ó. E-mail institucional. A Tayana estava mandando e-mail para os grupos de pós-graduação. das universidades e de graduação, chamando as meninas para o nosso grupo. Então, assim, foi bem efetivo isso. O Instagram também, a gente começou a divulgar mais o Instagram. Deixou ele um pouquinho mais ativo. E o famoso boca a boca, né? Entre amigas, que vão chamando uma, que chama a outra, que chama a outra. Que, no final, a gente junta um grupão. Então, desde o começo do grupo, a gente teve mais de 800 inscrições. Assim, 800 meninas se inscreveram no nosso grupo. E, nesse semestre, a gente está com 221 inscritas. Então, qual que é o nosso esquema? A maioria entra no básico. Se você se sente confiante, entra no intermediário. Mas, depois de um semestre básico, a maioria acaba indo para o intermediário. E, depois, para o avançado. A área de graduação deu uma variada. A gente tem algumas de exatas. E, aqui, a idade das Pilates, que vai de, gente, menores de idade até 55 anos. Lógico que o pico é entre 20 e 30, né? Que as pessoas estão no auge da faculdade e acabam se engajando mais nesses assuntos. E temos algumas inscritas que são mães, porque a gente acolhe todo mundo, né? Então, a Nath, que é uma das nossas voluntárias, ela resolveu fazer algumas lives no Instagram para engajar mais, para chamar mais gente. E ter uma conversa com pessoas que já trabalham na área, né? Então, a gente chama pessoas que são biólogas, bioinformatas, pessoas que trabalham com biologia molecular, para conversar com a gente com uma certa regularidade. Então, está aqui umas fotinhas das nossas lives. Aqui eu trouxe algumas fotos dos nossos encontros, das nossas reuniões de abertura, eu apresentando as análises das inscritas, nossas reuniões. Aqui embaixo é o nosso collabzinho, como que ele fica. E é isso, gente. Quem quiser entrar em contato com a gente, a gente abre inscrições geralmente em fevereiro, março, para começar um semestre, uma turma. E no meio do ano também, geralmente, está em agosto. Então, seguir as redes sociais ali, você consegue ficar a par das nossas datas de inscrição. E também, quem quiser me adicionar para conversar, fiquem à vontade. Nossa, que massa. Muito, muito massa mesmo. Parabéns para você e para as mulheres do capítulo de Bioinfopilates aqui no Brasil. É realmente impressionante esse trabalho que vocês têm desenvolvido, né? E indo num lugar que, às vezes, nem se consegue ir. Que é, primeiro, na área acadêmica. E aí, vocês saíram da área acadêmica, né? De TI e foram, realmente, buscar as pessoas que estão nessa área de biologia. Muito, muito bom. Sim, essa é a ideia. Aqui para você, Dr. Nath, a Sofia está perguntando se podem colaborar, se podem ajudar, né? Pessoas de outros países. No caso dela, estudou química e fez a sua tese com química computacional. Sim, nós temos integrantes de outros países. Inclusive, a Síndica é uma das nossas primeiras organizadoras. Ela mora na Austrália. Temos a Nath, que é argentina. Essa que faz as lives. Assim, talvez tenha uma dificuldade com o português, mas não tem problema nenhum, assim. Qualquer pessoa do mundo inteiro. Eu ia colocar o mapinha, mas eu tive que cortar. O mapinha, porque a gente tem gente no mundo inteiro. Tem gente em Portugal, tem gente de todos os lugares. Todas são bem-vindas. Nossa, incrível. E eu tenho uma pergunta também. Diga. Como que vocês se organizam para decidir quem vai fazer o quê? Então, quem vão dar as aulas? Sofia está agradecendo pela resposta. Quem vai dar as aulas? Quem vão ser as pessoas responsáveis pelas redes sociais? Como que vocês internamente se organizam? Eu fiquei com essa dúvida. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é só as voluntárias da organização. E lá, a gente discute um pouquinho, assim. E a gente faz uma reunião antes de abrir as instituições para decidir quem é que vai para qual área. Então, a gente faz uma reunião, a gente faz uma ata, a gente coloca o nome de quem vai ser responsável pelo quê. A gente se organizou desse jeito, assim. Porque antes, tudo ficava concentrado na mão da Thay. E a Thay, ela tirou um tempo para deixar uma oportunidade para a gente poder levar o grupo também. Então, a Thay, ela saiu esse semestre. Ela fica, assim, de apoio para a gente. Mas aí, ela saiu e a gente não tinha mais. Meu Deus, e agora? Quem que vai cuidar disso, né? Então, a gente conseguiu se organizar nessas reuniões, assim, que a gente faz. E a gente faz, periodicamente, reuniões no final do semestre também. Para ver quem vai continuar, quem não vai, se vai dar, se não vai dar. Muito bom. E o que eu acho mais incrível, assim, né? Vocês têm as reuniões, tem toda essa parte de organização que é imprescindível. Mas como vocês conseguiram escalar, né? E como conseguiram que as pessoas que fazem parte do Pilates Bioinfo tenham esse sentimento... Eu sempre falo muito desse sentimento de pertencimento. Porque é só assim que a gente vai se sentir à vontade para sair de ser a pessoa que está ali consumindo, para ajudar a produzir também, para ajudar a organizar também. Quando a gente sente que a gente pertence realmente àquele lugar, que aquele lugar é um lugar nosso, a gente começa a arregaçar as nossas mangas. Sim, é lindo. Porque a gente sempre começa assim, né? Fica todo mundo quietinha na turma. E aí a gente dá uma aula. Aí a primeira, assim, que se prontifica, assim, levanta a mãozinha e fala eu posso dar a próxima aula? Isso já engaja todas as outras a darem as aulas porque elas veem, tipo, ela não sabe esse assunto, ela vai dar aula, né? E aí nisso a gente cria essa cumplicidade, né? Entre a gente. É bem legal. Muito bom. Parabéns. Parabéns pelo trabalho que todos têm desempenho. Obrigada a todas as meninas Pilates, todo mundo que está aqui assistindo. É, tem várias delas aqui do Pilates Bioinfo aqui no chat. Tem, as minhas amigas, as minhas fãs, gente. Oi. Pois, muito obrigada, Pri, pela sua participação aqui na Pilates School, na sessão em português. Convido você e as outras pessoas que também estão nos assistindo. A gente vai ter uma pausa agora, tá? De 15 minutinhos. e a gente volta às sete e meia para um painel, né? E o título do painel é Vozes na Tecnologia, contando experiências na indústria de tecnologia. Então, vamos ter essa pausa agora, rapidinho, de 15 minutos. E convido todas vocês a permanecerem aqui com a gente que já, já tem mais. Obrigada, Pri. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.